Olá galera do canal Olho Dago Rural Neste exato momento você acompanha o campeonato das carreiras 2023 Entre o time Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Zusa Futebol Clube O Gaspar aqui entra em campo com seu uniforme aí Camisa vermelho e branco e o short azul E a Lagoa do Zusa Camisa preta e short verde A partir de agora você acompanha o jogo Gaspar e Lagoa do Zusa É a bola sua aqui ó É a bola sua, bola, para quem votou em uma marcação Sá da de trás Carleto, mano, olha o tempo O Gaspar chegando aí Cortado no meio do caminho E a chuta para frente ainda, recupera o time do Gaspar Ganhou, 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 ganhou Chegando o time do Gaspar e a bola aí vai direto nas mãos do goleiro aí que já Saindo lá pela esquerda É a primeira falta aí do jogo que está marcado Por time da Lagoa do Zusa Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe-se lá aqui Compartilhe, comente Deixando aquela força aí para Está dando aquele empurrãozinho na gente E a gente agradece de coração Chegando no time do Lagoa do Zusa O goleiro fazendo o bolo fez coca O escanteio Primeiro escanteio do jogo aí O time da Lagoa do Zusa Futebol Clube Já autorizado, bola chegando aí na grande área Passa por todo mundo aí, já viva a bola A bola acaba samba aí para tirar de meta aí O time do Gaspar aí que é novo aí Trazendo bastante jogado aí Para o time E vem chegando o time do Gaspar aí O jogo está parado aí, marcando falta Falta perigosa aí para o time do Gaspar E o time do Gaspar está fazendo a cobrança A imagem não está 100% aí O gol está na direção do Porto do Sol Por isso não vai ficar boa a imagem Em goleiro aí Está com a braça Dois jogadores aí na barreira O time do Zusa O time do Zusa aí Atualizado o goleiro Chutando e a bola Na zona do goleiro Fazendo uma boa defesa aí O goleiro do Zusa A bola aqui, ó A bola aqui, ó A bola aqui, ó A bola aqui é para o time do Zusa já cobrado E ganha mais um escante aí No time do Zusa Vocês estão acompanhando aí Gaspar, Futebol Clube E Lagoa do Zusa aí Futebol Clube Campeonato das Carreiras 2023 Primeiro jogo aí do Campeonato das Carreiras Que a gente está fazendo a cobertura aí A gente agradece de coração A cada um que está acompanhando Comentando e curtindo o jogo A gente agradece de coração A gente agradece para a torcida Da oficina Teixeira aí Mecânica em geral Eu vou encher o time do Gaspar E a bola acaba saindo E para esse escanteio A oficina Teixeira aí Mecânica em geral WhatsApp 779-8824-5863-99799 01-5089 A oficina Teixeira aí Do parceiro Charles Que ele agradece a preferência Chega no time do Gaspar A bola nas mãos do goleiro Volta, volta, volta Fazendo uma boa defesa Goleiro do Zusa Lagoa do Zusa Futebol Clube Se você não for inscrito Nosso canal se inscreva A gente agradece de coração Mais uma vez aí Chega no time Do Zusa Do Zusa Tenta recomeçar Gaspar Recuperar a bola Já cruza lá Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Falta aí Falta aí Falta aí pro time Da Lagoa do Zusa E o jogo está parado Falta perigosa Aí pro Lagoa do Zusa Tá fazendo a cobrança É autorizado A bola vem chegando Da grande área Passando por todo mundo A bola passa por todo mundo A partir de meta Está altinho, está altinho Vem, Roberto, para a foto, Roberto Deixa a bola do goleiro aí E aí, Dio, bora Aê, Romitão, hein Bola batendo na mão do jogador Que tentava contra-ataque O juiz já parou o jogo E já foi cobrar da falta O que vocês estão acompanhando aí? Gaspar Futebol Clube E Lagoa dos Usa Futebol Clube Campeonato aí das carreiras Primeiro jogo do campeonato Que a gente está fazendo a cobertura A gente agradece a todos os inscritos do canal Passando de 12.100 inscritos Passando de 12.160 inscritos A gente agradece de coração a cada um E manda um forte abraço a cada um E os nossos inscritos aí E se você não for inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, compartilhe A gente agradece de coração Vai, costa, costa A E aí A lateral aí pro time do Zuzo Que já foi cobrado Chega dentro da grande área A bola está viva Corta de qualquer jeito a zagueir do Gaspar Que dá um chutão para frente ainda recuperando o time do Zuzsa Chega no time do Zuzsa Corta a zagueir do Gaspar Ainda recuperando o time do Zuzsa Chutando de longe o balão Chega dentro da grande área Passa por cima da trava Indo para além de fundo Tiro de meta Passando de 10 minutos E do primeiro tempo O jogo está 0x0 Vocês estão acompanhando o primeiro jogo Do campeonato das carreiras Que a gente está fazendo a cobertura Estão acompanhando o trabalho Algo é lá Tirou a mulher Bom dia Bom dia E aí, Dio, vamos botar o pé na bola, Dio. Chega no time do Gaspar. É a parceira do primeiro, chupando, cruzando a bola, a bola acaba saindo, indo para o tiro de meta, aí. O jogador segurou a bola e acabou chutando para fora. Ei, Romilson, toca, moça, o que eu te falei? Não pode perder esses gols, não. Ei, Chapa, tem um caixão cortado para o primeiro cavaleiro. Se eu achar, eu to fudei, to fudei, to fudei. Uma oportunidade, você não pode faltar, não perdeu, não. Perda, perda, perda. Vai rápido, tudo. Não vai não gostar, mas... Chega no time do Lagoa do Júza, cruzando a bola da grande área, passando por todo mundo, travado no meio do caminho. Pé de Pento A, manda, siga o jogo. A bola acaba saindo, indo para o tiro de meta. O jogador já se levantando, aí. A gente agradece, aí, também, nosso parceiro, aí, José Dias Poplar, Zé Padre, artesão. Precisa de alguma artesanata em matéria? A gente se contate no WhatsApp, 779-887-30051. Zé Dias Poplar, Zé Padre, artesão. Agradecendo, aí, nosso patrocinado, é a Oficina Teixeira, aí. A Oficina Teixeira tem mecânica em geral. Precisa de mecânica, aí, entra em contato no WhatsApp, 779-8824-5863. Oficina Teixeira, aí, em tanque novo do parceiro, aí, Charles. Falta para o Gaspar fazer a cobrança. E autorizar jogador número 17, aí, do Gaspar. Bola direto na parreira, aí. E a furada, aí, aproveitando, aí, o medo do Zouza, que já sai no contra-ataque. Já cortou de um, aí, chegando direto na área, a bola, aí, chegando. Corta de cabeça a zaga, aí. Jogador Carlita, ainda, a bola está viva. Dão um chutão para frente, de qualquer jeito, a zaga do Gaspar. Recupera o meio de campo, aí, do time do Zouza. Time do Zouza com uma chegada, aí. Chutando de longe, a bola acaba saindo, vindo para tiro de meta. Você está acompanhando aí o jogo do campeonato das carreiras entre Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Zouza Futebol Clube. Primeiro jogo do campeonato das carreiras que a gente está fazendo. A cobertura chega no time do Gaspar, corta de coca, aí, gente. A zaga do Lagoa do Zouza e chuta a bola acaba saindo para a lateral. A cobertura chega no time do Zouza Futebol Clube e Lagoa do Zouza. Jogos pararam aí, esperando chegar a bola. Muita gente marcando presença aí no campeonato das carreiras 2023. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente. Se você não for inscrito, ativa o sininho aí e se inscreva. A gente agradece de coração. A gente agradece aí os mais de 12.160 inscritos aí que já tem o nosso canal. A gente agradece a cada um aí de coração. E se você não for inscrito no canal, a gente pede para inscrever e a gente fica muito agradecido. Chegando no time do Zouza, a bola passando por todo mundo aí. Só banho com o time do Gaspar. Aqui já vai cortando aqui pela esquerda do time. Já cruza a bola na frente, a bola chegando na grande área. A bola acaba adiantando um pouquinho, sobando com a zaga aí do Zouza. Acaba saindo indo para esse canto aí. A bola chegando na grande área de cabeça, passa por todo mundo, ficando aí com o goleiro. A imagem aí, galera. Não está muito boa, por causa que o gol está na mesma direção que o sol se põe. E aqui já é tarde, por isso a imagem está cinzenta. Muito agradeço a compreensão aí de cada um. Boa, roberto, roberto, roberto. Pega a bola agora. Bate para cima aí, roberto. Tenta chegar o time do Gaspar aí travado no meio do caminho, ainda recupera o time do Gaspar que já faz o cruzamento aqui pela esquerda. Cruzando a bola na frente, a bola. A falta perigosa aí. A falta perigosa para o Gaspar estar fazendo a cobrança e o goleiro... Já saiu para fazer a cobrança da falta aí o goleiro leito, o Gaspar. A imagem, galera, não está muito boa, por causa que o gol está na mesma direção que o sol está. A gente agradece a compreensão aí de cada um. A falta perigosa aí. O time do Gaspar está fazendo a cobrança. Nos 19 minutos aí do primeiro tempo. Dois jogadores na barreira autorizados. Bola passando, todo mundo vai direto nas mãos do goleiro, que faz uma boa defesa. Que já saiu. Sem goleiro. O goleiro acaba chegando e a tempo. A bola acabou saindo para a lateral aí para o time do Ozus fazer a cobrança. Se você está acompanhando aí, o Campeonato das Carreiras 2023. Primeiro jogo que a gente está fazendo a cobertura entre Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Ozusa Futebol Clube. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like aí, compartilhe e comente. A gente está agradecido de coração. O Campeonato das Carreiras aqui tem 20 times aí do município de Tanque Novo inscrito aí no Campeonato das Carreiras. Hoje já teve aí três jogos. E esse é o quarto jogo que está tendo aí. O primeiro dia aí do Campeonato das Carreiras. Mais uma falta aí, o árbitro em cima do lance. Marca a falta, o jogo está parado. Mais uma falta aí perigosa para o time do Gaspar estar fazendo a cobrança. Passa por todo mundo e a bola acaba saindo para tiro de meta. Volta, volta. Olha o ganho, vem? O jogador na frente e o árbitro marcando impedimento e o bandeira. O jogo está parado. Tenta chegar o time do Gaspar cortado no meio do caminho. A zaga do Lagoa do Zuzza. Chega no time do Gaspar mais uma vez. Chuta um grande e a bola acaba passando aí. Acaba saindo para além de fundo, indo para tiro de meta. E aí, bora aí, tio. Vai passar a peba do pertinho. Pela aí. Ô, tio, não perdeu a bola marcada não, tio. E aí, tio, não perdeu a bola marcada não, tio. Volta, tio, não vai conversar com o juiz não, de bora. Chega no time do Zuzza. Corta de qual jeito quer jeito aí. De cabeça o jogador do Gaspar ainda recupera no time do Zuzza, mas... Tinha no Gaspar aí. Rouba a bola e já tenta sair no contra-ataque. Mais uma falta aí. Já a quarta falta aí em cima do jogador aí do Gaspar. O Gaspar e o árbitro que economiza cartão aí. Apenas marcando falta aí. Sem cartão. Falta perigosa aí para o time do Gaspar. Está fazendo a cobrança mais uma vez. E o goleiro do Gaspar. Vai fazer a cobrança. O goleiro do Leite. Passando aí dos 24 minutos aí do primeiro tempo. O jogo está 0 a 0. Tem falta para o Gaspar fazer a cobrança. Três jogadores na barreira aí do time do Zuzza. Já autorizado. O bolo chega na grande área. E aí, gol! Gol! O laço! O Gaspar saindo na frente e abrindo para cá. O goleiro Leite de falta. Direto no gol. O Gaspar agora tem 1. Time do Zuzza. 0. O goleiro Leite abrindo para cá. O jogo está 1 a 0. Nos 24 minutos aí do primeiro tempo. Gaspar consegue sair na frente. 1. Gaspar 1. Time do Zuzza. 0. Oferecimento ao patrocinador. Oficina Teixeira. Mecânica em geral. WhatsApp. 779-88-24-58-63-1779-990-150-89. Oficina Teixeira do Parcery Charles que agradece a preferência. Se você chegar na Oficina Teixeira aí, pessoa de mecânica, falar que viu a propaganda no canal Olho da Gura, você vai ter um bom desconto aí. Um bom atendimento. Tenta cortar o time do Gaspar aí. Já é travado no meio de caminho. Recupera o time do Gaspar. A jogada aí, Romilson. Já coloca o número 8 aí. Para correr. Cruza na bola. Isso aí, garoto. Chega. Tocou um pouquinho atrás. O jogador calpei de falta, mas o Joaco manda seguir. Agradecimento ao meu patrocinador aí. O nosso parceiro aí. José Diz, para o prazer, padre, artesão. Chega no time do Fuso, mas a bola calpece. Nosso parceiro José Diz, para o prazer, padre, artesão. Fiz o Dago, artesano, até aí. Eu quero conhecer um pouco do trabalho do nosso parceiro artesão José Diz, entro no... Chama no zap aí no 77988730051. Pega, Romilson, pega a marcação, Romilson, na saída. Ó, Adinho, ó, Adinho, ó. Briga no time do Gaspar aí no meio do caminho. Acaba paraçando, perde a bola. Já saiu o meio do campo do Zuzi. Já começa no jogo. Nos 27 minutos e 27 minutos de jogo já rodado, o Gaspar 1, Zuzza 0. Tenta cortar o time do Gaspar, mas é travado no meio do caminho, que já dá um chute. Não vai frente ao time do Zuzi. Travado também no meio do caminho. A zaga do Gaspar, que chuta para o meio do campo. E o Bandeira está arribado aí, marcando impedimento. Valeu, já. Valeu, já. Vocês estão acompanhando aí? Campeonato aí das carreiras 2023. Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Zuzza Futebol Clube. Gaspar quer abrir o placa aí. Um golaço de falta do goleiro Leir fazendo a cobrança e foi direto no gol. Gaspar 1, Zuzza 0 chegando. O time do Zuzza, a bola passa por todo mundo, passa tirando tinta na trave. Acaba saindo para linha de fundo. E aí, Sérgio, e aí Sérgio, não adianta muito não, Sérgio. Aí, bota tudo para adiantar mais. Sérgio, acorda. Tá bom? Tá com a bola, nossa. Falei na bola do Ruzinho, não tem isso aí. Falei na bola aí, ó. Falei na bola aí, ó. Oi? Falei na bola. Já jogou, né? Nossa, já foi. Falei na bola do Ruzinho, não tem isso aí. Tá bom, tá bom, né? Olha, vira pra bola, Dio. Ei, Dio, vira pra frente, Dio. Vai cair, sem falta. Sem falta. Chega no time do Zuzza, cruzando a bola, a bola, passando por todo mundo. Sobando aí pro jogador do Zuzza. Cruzando aí da grande área, corta de qualquer jeito de cabeça. A bola acaba saindo aí, pá. Lateral aí pro time do Zuzza Futebol Clube. Vem, 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 vem. Corta no time do Gaspar mais uma vez Marcado por 3, 4 O jogador acaba caindo A bola acaba saindo para o lateral O time do Gaspar está fazendo a cobrança Passando dos 30 minutos do primeiro tempo A imagem cinzenta Na direção do sol A lateral é para o time do Gaspar Que já fez a cobrança Precisa de interromper o áudio por causa de som ligado em campo Se acontecer Mais uma vez acabar desligando o microfone aqui E seguir o jogo sem áudio algum Chega no time do Gaspar e põe a bola em cima e entra a zaga do Zuza Que já dá um chutão para frente tentando um contra-ataque Aí no time do Zuza ameaçou chutar agora Chuta a bola cheguei da grande área Corta de cavetina de qualquer jeito o goleiro que sente falta Fica caído em campo e fica caído em campo e guarda para o jogo A gente não vai ter preferência Também agradecendo em nosso parceiro em José Dias Poplar O Zé Padre O Zé Padre O Zé Padre artesão O Zé Padre artesão que faz vários tipos de Ob de arte em madeiras Se você quer conhecer o povo do trabalho Ou quer adquirir alguma peça de artesanato Tente em contato aí no 779-88-730051 O parceiro José Dias Poplar O Zé Padre O jogo está parado O goleiro recebendo atendimento O goleiro que sente o goleiro Agradecer nossos inscritos do canal Passando de 12.160 inscritos A gente agradece de coração a cada um E se você não for inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like Ative o sininho para receber todas as notificações Já começa o jogo novamente A bola chegando da grande área O time do Zuza Costa de qualquer jeito A zaga do time do Gaspar Que está um chutão para frente Ainda brigando no time do Zuza Saindo no contra-ateca Jogador número 9 Jair do Gaspar Mas travado no meio do caminho Recuperando o jogador do Gaspar Dois minutos Acaba caindo E o árbitro marca falta O árbitro em cima do lance Para o jogo E a falta está marcaria Para o time do Gaspar Fazer a cobrança Mais uma falta perigosa O time do Gaspar Está cobrando Uns 34, 35 minutos Chegando nos 35 minutos Do primeiro tempo O Gaspar abriu a placa Com um gol de falta E tem mais uma falta O jogador número 11 Para fazer a cobrança Dois jogadores na barreira Dois jogadores na barreira É autorizado A bola vem passando Para todo mundo Corta de qualquer jeito A zaga Do Zuza Ainda recupera o time do Gaspar Que dá um chutão E a bola acaba saindo Para a linha de fundo E a bola E a bola E a bola A bola Tem falta aí para o time do Azusa fazer a cobra chug, está parado e falta perigosa, dois jogadores na barreira, falta perigosa para o time do Azusa para fazer a cobrança, já autorizado, a bola vem chegando, passa por todo mundo para a linha de fundo, tirando o tiro de meta, o jogo está aí, 1 a 0, Gaspar 1, Azusa 0, mais uma vez chegando aí o time do Azusa, o jogo está parado, marcando falta aí, jogador empurrando o jogador do Gaspar, já foi cobrada a falta. A falta aqui para o time do Gaspar, para o Xigando, ele é grande de área, corta de cabeça, a zaga do Azusa, a Inglaterra, só vou para o time do Gaspar, para o Xigando, ele é grande de área, corta de cabeça, a zaga do Azusa, a Inglaterra, só vou para o time do Azusa, o time do Gaspar, mas a bola acaba saindo, indo para a linha de fundo. Passando ele dos 37 minutos do primeiro tempo. O jogo está parado, a bandeira marcando, falta aí, o time do Azusa, para fazer a cobrança. falta aí, perigosa, dois jogadores aí, na barreira. Número 8, com a bola para fazer a cobrança, já autorizado, a bola vai chegando aí na grande área, de cabeça vai nas mãos do goleiro aí, com tranquilidade, o goleiro lá e fazendo a defesa. Almei, Almei! Recuperando aí o time do Azusa, já chegou no jogo de ar, a bola passando aí para todo mundo. Lindo de fundo, o tiro de meta, o time do Gaspar está fazendo a cobrança. Vocês estão acompanhando aí, o campeonato aí das carreiras 2023, o primeiro jogo que a gente está fazendo a cobertura do nosso canal aí, entre Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Azusa, do Futebol Clube. Gaspar quebra o placar aí, com um gol de falta do goleiro, Lei, fazendo um golaço aí de falta. Já está sendo o time do Azusa mais uma vez, cortando aqui pela direita, a cruzando a bala, a bala chegando da grande área, direto nas mãos do goleiro, ficando com ela. Chega no time do Azusa, o jogador sozinho acabou embaraçando aí. Ainda está vivo, acaba cortando, chutando de longe e bola saindo no par. Tiro de meta, tiro de meta para o Gaspar fazer a cobrança na finalização do jogador do Azusa, que quase, quase, empatava o jogo. Cuidado aí! Partei! Já é com movimento também. Já é com movimento demais, mas o bicho está no campo, toda hora, se mobiliza, viu? Olha, olha. Você vê, olha, os laguetes embora, pegam uma. Vamos. Olha, demais, olha. Olha, como é que era? Olha, você vê, olha, o que é que faz, olha? Que é o chão já? O que é? Aumenta um buraco, olha. Pega o menê, o indio, acerta, o indio, olha. Não vai tudo para um lado não. lateral aí por time do Zuzza pelo amor de Deus e eu enchei no time do Zuzza mais uma vez e cortado no meio do caminho a bola ainda está ali a bola acaba saindo e no lateral aí a lateral é para o time do Zuzza tá fazendo a cobrança e já cobrado e aí começa o jogo e o time do Zuzza Olá passando aí dos 42 minutos chega no time do Gaspar a bola acaba dando um pulinho e corta de qualquer jeito a zaga do Zuzza que dá um chutão para frente jogador caído em campo aí guardo para o jogo é mais uma vez agradecendo o patrocínio aí nossos parceiros patrocinadores da oficina teixeira sem teixeira que tem mecânica em geral aí precisa de mecânica entre em contato no WhatsApp 779 88 24 58 63 ou 77 9901 50 89 a oficina teixeira está localizada em tanque novo na Bahia e agradecer nosso parceiro e artesão José dias população é padre artesão aí que conhecia um pouco do trabalho do artesão ou deseja ter alguma obra de arte entre em contato no WhatsApp 779 88 73 0051 com artesão artesão aí fazendo bala artesana tem madeira e aí 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 e você está acompanhando o jogo entre Gaspar Futebol Clube e Lagoa do Zuzza Futebol Clube primeiro jogo do campeonato das carreiras que nosso canal está fazendo a cobertura e já teve aí três partida também hoje mas tô sem resultado a bola chegando e o goleiro lei ficando com ela e aí e aí e aí e aí recuperando o time do Gaspar brigando com ela e a bola acaba passando aí por todo mundo indo para a linha de fundo aí e o tiro de meta o time do Zuzza fazer a cobrança chega ali nos 45 minutos aí do primeiro tempo e aí a e aí o Tenta chegar ao time dos dois aí, a bola acaba saindo aí no palco, o lateral que já foi cobrado, já dá um chute pra frente aí, já cruzando a bola, voltando aí pro jogador Jair, Jair chegando aí da grande área, já cortou de um, chutando a bola, acaba batendo aí no pé da trave, acaba saindo pra linha de fundo aí, uma finalização chegando no time do Gaspar, jogador Jair batendo a bola na trave, a bola acaba saindo, uns 45 e passando pra 46 minutos, e nada de tempo, nada de subir no tempo. E dando dois minutos de acréscimo aí, o Bandeira, chamou o Arto falando que o tempo já tinha passado, e o Arto dado dois minutos de acréscimo, vamos manter os 47 minutos. Chega mais uma vez o time do Usuza, já cruzando a bola, chegando aí da grande área, passou por um, passou por um chute, tá na bola, acaba saindo indo pra linha de fundo aí, e acaba, a bola acaba saindo pra, tiro de meta, vacilei do jogador, do Gaspar, mas a bola acabou saindo indo pra, tiro de meta aí, no finalzinho do primeiro tempo. Já passando aí do tempo que o Arto deu, passando de 47 minutos. Na bola, na bola, na bola! E o jogo está parado aí, marcando falta pro time do Usuza fazer a cobrança. Ô Dio, vira a frente da bola, Dio! Tá em falta aí no finalzinho do primeiro tempo, o time do Usuza fazendo a cobrança. Já autorizado aí, a bola vai chegando aí da grande área, passando por todo mundo, tirando tinta aí na trave, sai pá, além de fundo. O goleiro só acompanhou o lance. E a pita aí, fim do primeiro tempo. Voltando aí pro segundo tempo. Esperando os jogadorzinhos, tá todo em campo aí, posicionar. Pra recomeçar aí o segundo tempo. Da partida entre Gaspar, Futebol Clube e... Lagoa dos Usuza aí, começa o segundo tempo, bola rolando. Voltando aí pro segundo tempo. Voltando aí pro segundo tempo. E o Gaspar já saindo, chegando. O dívida grande área, goleiro saindo, ficando com ela. Fazendo a boa defesa, goleiro do Usuza Futebol Clube. Cortando aí, o time do Usuza já põe a bola na frente, chegando aí da grande área. Cruzando a bola na frente, o gol passando por todo mundo. E o jogador, cortando de qualquer jeito aí. Jogador do Gaspar, que já tenta saindo aí no contra-ataque. Mais uma vez aí. Tenta chegar aí o time do Usuza, cortado pelo meio do caminho. Tem um jogador caído em campo aí dos dois times. Mais uma vez, tenta chegar o time do Usuza e a bola acabei nas mãos do goleiro, ficando com ela. É o pôr do sol aí. Tá na mesma direção do gol. Imagina. Acaba ficando escura. Pra acompanhar aí a partida nessa direção. É o sol aí que se põe na mesma direção aí do gol. Vocês estão acompanhando aí o primeiro jogo aí. Primeira cobertura. Com a novidade que tá fazendo do jogo. Do campeonato das carreiras. Primeiro jogo aí que chega no time do Usuza. Travado no meio do caminho. A balenda está viva. O árbitro já tinha parado o jogo aí, marcando falta. Vocês estão acompanhando o primeiro jogo que o canal está fazendo a cobertura. É o primeiro jogo do campeonato das carreiras 2023. O campeonato aqui tem 20 times do município inscritos. 20 times inscritos no campeonato das carreiras. Vocês estão acompanhando aí. Gaspar Futebol Clube. E Lagoa do Usuza Futebol Clube. É uma furada aí. Acaba recuperando o time do Usuza. Que já dá um chute pra frente. E a bola vai direto lá pro goleiro aí. Do Gaspar. Passando de dois minutos do segundo tempo. Gaspar 1. Usuza 0. Agradecer mais uma vez aí. Nossos. Parceria e patrocinador. Oficina Teixeira. Oficina Teixeira que tem mecânica. Quem já precisou de mecânica aí pro seu carro. Procurei a Oficina Teixeira em Tic Novo. Ou entre em contato no WhatsApp aí. 779-8824-5863. Se você precisou de oficina aí. Viu com a propaganda aqui. No nosso canal. Chegando lá e falando que viu a propaganda no nosso canal. Você vai ter um ótimo atendimento aí. Um bom desconto. Oficina Teixeira aí. Em Tic Novo. Tenta passar o time do Gaspar. Mas recortar aí pelo meio do caminho. Agradecer também nosso parceiro aí. Artesão. José Dias. Popular Zé Padre. Artesão. Precisa de alguma peça de artesanato. Tenta chegar o time dos dois aí. O goleiro. Dota aqui nela e fica com a bola. Precisa de alguma obra em artesanato aí. Entra em contato no 779-887-30051. WhatsApp aí do nosso parceiro e amigo aí. José Dias Popular Zé Padre. Artesão. Chegando o time do Gaspar. Corta aí de qualquer jeito a zaga colocando. A bola acaba saindo aí. Além de lateral. A lateral é pro time do Gaspar. Tá fazendo a cobrança. Então. Coloca aí a gente aí. A zaga do. Zuz aqui dá um chutão pra frente. Recupera o time do Gaspar. Tentou passar aí. Mas acabou. Travado aí. Marca não falta em cima do jogador. Falta pro time do Zuz ao fazer a cobrança. Aqui na linha de fundo. Mais uma vez. O time do Gaspar chegando. Caiu. Marca falta para o jogo. O jogo está parado. Em cinco minutos e o segundo tempo. O jogo continua. Um Gaspar. Zero. Legou do Zuz. E o jogo está parado. Marcando falta aí pro time do Gaspar. Falta perigosa pro time do Gaspar. Tá fazendo a cobrança. Já atualizado. Um jogador na barreira. Bola vai chegando na grande área de cabeça. Bola passa aí. Acaba saindo. Linha de fundo. Indo pra tiro de meta. Chegando mais um. O time do Gaspar. O goleiro saindo. Fazendo a boa defesa aí. Tranquilo. Tranquilo. O goleiro ficou com ela aí já. Saindo. O jogador já saindo contra o ataque. Bola acaba batendo na mão do jogador. Do Gaspar. O jogo está parado. Tem pressa. O time do Zuzza já cobra a falta. Se você não for inscrito no nosso canal. Se inscreva. Desce seu like. Compartilhe. Comenta. Ativa o sininho. Chegando o time do Zuzza. Chutando de longe. A bola acaba saindo. Linha de fundo. Ativa o sininho. Galera. Se você não for inscrito no nosso canal. Se inscreva aí. Ativa o sininho. Para receber todas as notificações. Acompanha aí. O nosso trabalho. A gente agradece de coração. E a gente mandar um forte abraço. Para cada um dos nossos inscritos aí. A gente agradece aí. A gente agradece de coração. A todos os inscritos. E passando de 12.160 inscritos. A gente fica muito agradecido aí. Com essa meta. Chega no time do Zuzza. Chutando de longe. O goleiro tranquilo. Tranquilo. Fazendo uma boa defesa. Encaixando a bola. Que já dá um chutão para frente. Colocando o jogado aí. A bola acaba... Indo mais rápido que o jogado aí. Acaba saindo. É a primeira alteração aí. Saindo aí. Jogador número 11. Do Gaspar. Entrando número 20. Sendo 11. Dio entrando. Número 20. Gol. Tinha no Gaspar. Fazendo a primeira alteração aí. O jogador já coloca a cabeça na bola aí. No meio de campo aí. O Gaspar saiu. Mais uma vez aí. O Arp. Em cima do lance. O Bandeira. Em cima do lance. E marcando falta. Falta aí com o Bandeira. Marcou. Para o time do Gaspar. Para fazer a cobrança. Falta perigosa. E próximo aí a linha. Para a grande área. Boa, Carlinhos. Boa, Carlinhos. Alô, Gu. Boa, Gustavo. Boa, Jair. Boa, Jair. Para o cima. Passou, Jair. É escanteio aí. Mais uma vez chegando o time do Gaspar. Chutando de longe. O goleiro. Fazendo uma boa defesa aí. O goleiro. Fica com ela, o goleiro do Zuzza Futebol Clube. Obrigadão. Mais uma vez aí o time do Zuzza. Chegando já travado no meio do caminho. Ganha do lateral. Passando ele dos nove minutos e meio. Do segundo tempo. Gaspar um. Zuzza zero. Mandando um forte abraço para todos os nossos amigos inscritos aí do canal. E se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, ative o sininho. O que você está acompanhando aí? Gaspar Futebol Clube e Lagudo Zuzza Futebol Clube. Campeonato das carreiras 2023. Campeonato das carreiras que tem 20 times inscritos aí no campeonato. Esse está sendo o primeiro jogo aí que a gente está fazendo a cobertura com o nosso canal. Tem que chegar no time do Gaspar. E a bola vai direto nos goleiros aí. Que pega a bola e deixa cair, mas recupera aí já. Saem aí pela lateral esquerda. Mais uma vez aí. Só relembrando a imagem. Nessa direção está ruim. Por causa que está na mesma direção aí que o sol se põe. A falta perigosa aí para o time do Zuzza fazer a cobrança. Apenas um chegando mais dois jogadores aí na barreira nos 11 minutos aí. É autorizado. A bola chega daí da grande área. O goleiro dá um soco em Nela. A bola acaba saindo aí. Toca no jogador do Zuzza saindo pela lateral com o Gaspar. Passando aí dos 11 minutos e meio do segundo tempo. Chegando o time do Gaspar cruzando a bola da grande área. Passando por todo mundo. Corta de qualquer jeito as águas. A bola acaba saindo aí. Lateral para o time do Gaspar fazer a cobrança. O Afto em cima do lance marca a falta aí. O jogo está parado. Falta para o time do Gaspar fazer a cobrança. Apenas um jogador aí na barreira. O time do Zuzza já é autorizado. O jogador número 15 do Gaspar fazer a cobrança. O bala chegando da grande área. A bola acaba saindo para a tiro de meta. O que já cobrou o time do Zuzza que tem pressa aqui perto do jogo de 1 a 0. O domingo. E aí Está aqui, está lá, está lá na lateral. Vem descendo o time do Gaspar mais uma vez. Apertado por dois, recomeça o jogo. A bola acaba despedindo o jogador do Zuzza, indo para a lateral do Gaspar, que já fez a cobrança. Preparando o time do Zuzza para fazer a alteração. Chegando o time do Zuzza, a bola passa por todo mundo. E ficando com o time do Gaspar, que ganha lateral. Imagem escura aí. Na mesma direção do pôr do sol. 15 minutos aí, já se passaram 15 minutos. Jogado e vem descendo o time do Gaspar mais uma vez. Apertado por dois, acaba perdendo a bola e saindo no contra-ataque do time do Zuzza. Cortado pelo meio do caminho. Recuperando aí o time do Gaspar. Mais uma vez o time do Gaspar chegando, coloca a bola à frente. E o Arthur para o jogo e marca a falta. E o Arthur para o time do Nascido. E o Arthur para o time do Nascido. E o Arthur para o time do Nascido. Faleiro e marca. Então, vamos lá. e tinto o time das caras o time do zuza aí fazendo alteração saindo número 16 entra no número 10 primeira alteração entre o time do zuza entre o número 10 saindo número 16 você está acompanhando a primeira cobertura chega no time do zuza marcado o pênalti o jogo está marcado aí falta marcar um pênalti para o time do zuza fazer cobrança vocês estão acompanhando aí é o primeiro cobertura do cobertura das carreiras 2023 do nosso canal entre gaspar futebol clube e lagoa do zuza futebol clube o jogo está parado aí esperando resolver o que marcou marcar um pênalti para o time do lagoa do zuza as duas reclamam o cara não tem penalidade para o time já autorizado partiu bateu o goleiro defendeu o goleiro lei fazendo a boa defesa defende o pênalti e o jogo continua 1 a 0 o goleiro lei do gaspar fazendo a boa defesa na cobrança de pênalti do jogador do time do zuza o 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 reclamando um toque de mão aí o arco para o jogo e marcar falta falta perigosa aí o time dos usa fazer a cobrança o 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 79 oficina teixeira em tanque novo do parceiro Charles que agradece a preferência e Charles para o Blachau o 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 46 minutos já rodado e o hábito não sinalizou quantos minutos se deu chegando o time dos outros e saiu cara a cara com o goleiro já cortado pelo meio do caminho o 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